E se apresentou na delegacia na manhã desta quinta-feira o homem acusado de ter assassinado na manhã de ontem Diego Ramos da Silva, de 35 anos, em frente a uma mecânica na cidade de Santa Isabel do Ivaí. O homicídio aconteceu por volta das 8 horas e 53 minutos desta quarta-feira. Ao que tudo indica, o motivo teria sido uma compra e venda de um veículo. Diego teria sido morto com sete disparos de arma de fogo e após o crime, a polícia começou então a investigação e em menos de 24 horas após o homicídio já tinha desvendado o caso, identificado o autor dos disparos. De acordo com a polícia, o autor apresentou a arma, munições e também o carregador que foram utilizados no crime. Segundo o delegado de Santa Isabel do Ivaí, Gilson Matos, ele foi interrogado e em seguida foi preso temporariamente e segue a disposição da investigação. A polícia agora irá apurar quais seriam os possíveis motivos para que o autor tivesse cometido esse crime. A polícia servida de Santa Isabel do Ivaí comunica que hoje pela manhã, dia 16, o autor do homicídio que está sendo investigado se entregou à polícia, foi realizado a interrogatória do mesmo e em seguida o cumprimento de proteção temporária. Agora ele está à disposição da investigação e vale destacar que apresentou também a arma de fogo, apresentou a munição, o carregador colaborando com a equipe policial. A polícia servida de Santa Isabel do Ivaí, Gilson Matos, ele foi realizado a munição, o carregador colaborando com a equipe policial.